Música Bêbado no volante é igual o inimigo na guerra Atira para todo lado e mata até os amigos Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Alcoolizado no volante não Senão você vai acabar atropelando Um caminhão na contramão e vai acordar no inferno Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Você pode dizer que foi só uma dozinha Mas se depois você não conseguir fazer aquela curvinha Pode cair no precipício e deixar mais uma mulher sozinha Bêbado no volante não Bêbado no volante não Não adianta dizer que só bebeu socialmente Realmente vou ter a cara de pau e dizer que foi só um baseado E sair de tiro feito no jogo de joggame Se você bater pode até não morrer Mas se não tiver o seguro do carro Você vai ver o quanto vai doer quando vier a conta do prejuízo Bêbado no volante não Doidão no volante não Bêbado no volante não Doidão no volante não Doidão no volante não, porque se você quiser barbeiragem A polícia vai prender sua carteira provisória Bêbado no volante não, doidão no volante não Bêbado no volante não, doidão no volante não Bêbado no volante é igual ninguém na guerra Atira para todo lado, mata até os amigos Bêbado no volante não, bêbado no volante não Bêbado no volante não, bêbado no volante não Alcoolizado no volante não, senão você vai acabar atropelando Um caminhão na contramão e vai acordar no inferno Bêbado no volante não, bêbado no volante não Bêbado no volante não, bêbado no volante não Você pode dizer que foi só uma dozinha Mas se depois você não conseguir fazer aquela curvinha Pode cair no precipício e deixar mais uma mulher sozinha Bêbado no volante não, bêbado no volante não Não adianta dizer que só bebeu socialmente Vou ter a cara de pau e dizer que foi só um baseado E sair de ti do peito no jogo de John Game Se você bater pode até não morrer Mas se não tiver o seguro do carro Você vai ver o quanto vai doer quando vier na conta do prejuízo Bêbado no volante não, doidão no volante não Bêbado no volante não, doidão no volante não Bêbado no volante não, bêbado no volante não Doidão no volante não A polícia vai prender sua carteira provisória Bêbado no volante não Doidão no volante não Bêbado no volante não Doidão no volante não Doidão no volante não